O céu, para eu te receber Ô glória! A Jorge, olha o puto aqui Jorge, vem cá Jorge Se a tua cruz de mão é tão pesada Que não pode escarrega Venha junto caminhar, do lado ao lado Que eu te ajudo a levar É preciso que você retorne hoje Ao lugar que é teu Vem agora descansar a tua alma Nos braços de Deus Volta, irmão, correndo Vem assumir o seu lugar Toda a igreja se encontra Orando pra você voltar Vem a ver agora Os anjos torcendo por você Vai ter uma festa no céu Para te receber Vai ter uma festa no céu Para te receber Aleluia! Olá, Deus!